Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza em Portugal Já nasceu a alvorada, vai ser dia Já lá vem a alvorada de alegria Já foi tempo da esperança, está na hora da mudança Já foi tempo, está na hora, vai ser dia Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza em Portugal Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Lutar contra a pobreza em Portugal É preciso levantar este país Já é tempo deste povo ser feliz Está na hora da esperança, está na hora da mudança Já foi tempo, já é hora, vai ser dia Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza em Portugal Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Lutar contra a pobreza em Portugal Em Portugal Está na hora da mudança, vamos todos batalhar Porque se formos juntos, ninguém nos vai derrubar O caminho é para a frente, não molhes para trás Bora lá Portugal, tu és capaz Juntos por uma causa, por ti vamos rodar Se tivermos humildade, vamos ganhar O povo é quem mais comanda forte pela união Portugal Lutar contra a pobreza em Portugal Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza em Portugal Pátria do Sol, Pátria do Sal, País do Sul, para a frente Portugal Lutar contra a pobreza em Portugal Pátria do Sul, Pátria do Sul, para a frente Portugal